Foi a conquista de todos nós. Quem faz análise da política no Estado, os adversários, as forças políticas, ninguém acreditava que nós fôssemos chegar onde nós chegamos. Então nós fomos vitoriosos, nós fomos vitoriosos nessa eleição. Então assim, todos nós, a gente sabe que algumas pessoas sentem mais do que as outras, sofrem mais. Eu estou muito feliz pelo resultado da eleição, estou muito feliz. Estou em paz com o resultado que nós alcançamos. E eu quero que cada um de vocês também se sinta dessa forma. Feliz e em paz com o resultado que a gente alcançou. De cabeça erguida, sorrindo, mesmo para quem eventualmente venha fazer qualquer tipo de provocação. Então assim, a gente tem que inclusive acolher qualquer provocação de forma feliz e alegre. Porque nós temos consciência do caminho que a gente percorreu e da mensagem que a gente levou para a população da nossa cidade. Então eu quero, exatamente porque esse resultado é um resultado do esforço de todos nós, eu quero agradecer mesmo todas as pessoas que estão aqui e aquelas que não estão aqui. Eu quero agradecer a Rafaela, que deve estar chegando, deve estar a caminho para cá. Foi a nossa candidata a vice-prefeito, que cumpriu um papel importantíssimo nesse caminho que a gente fez, no percurso que a gente fez, na mensagem que a gente transmitiu para a população de Cuiabá. Quero agradecer ao meu partido, quero agradecer a nossa federação, quero agradecer a Federação Rede Pessoal, quero agradecer ao PSD, quero agradecer ao ministro Carlos Fávaro, que não está aqui ainda, mas foi muito importante para a construção da aliança que nós construímos para a disputa aqui em Cuiabá. Quero agradecer os partidos que nos acolheram agora no segundo turno, agradecer ao PDT, agradecer ao Paulo Felipe, desde que o primeiro turno estava aqui também. Agradecer a todas as lideranças do PSB que estiveram ao nosso lado, a lideranças de vários partidos que nos apoiaram, de coração pelo apoio que a gente obteve. Eu quero agradecer toda a coordenação da nossa campanha, todo mundo que participou da campanha, todo mundo. Agradecer a coordenação política, agradecer a coordenação de mobilização, agradecer a organização, agradecer a organização, a agenda, agradecer a comunicação nossa. Eu consegui realizar o meu sonho de fazer a campanha que eu sempre quis fazer em Cuiabá, em uma disputa majoritária. Então, fico muito grato e honrado por todos aqueles que estiveram engajados no dia a dia da campanha. Agradecer a todos os voluntários que se somaram à nossa campanha desde o primeiro turno. Muita gente, voluntariamente, veio aqui para dentro para poder trabalhar a nossa campanha, veio somar junto com a gente. Quero agradecer a todo mundo que disputou a eleição para vereador e vereadora, que foram fundamentais para a gente alcançar o resultado que a gente alcançou. E sempre vou lembrar que nós passamos ao segundo turno por uma diferença de 1.742 votos. Portanto, foi o esforço de todos nós que nos permitiu chegar onde nós chegamos. Quero agradecer ao comitê, ao nosso coletivo cristão, aos cristãos com lúdicos, fizeram a campanha belíssima também. Nós mostramos que é difícil construir pontes e diálogos com a parcela da população que a gente precisa buscar para esse diálogo, porque nós temos muitas pessoas boas em todo canto dessa cidade, independente de ideologia, independente de religião, independente de partido, independente de qualquer posicionamento. Quando a gente se abre ao diálogo, a gente encontra na pessoa que é diferente da gente, pontos em comum que nos permitem caminhar junto. E eu acredito que essa foi a principal mensagem que a gente transmitiu nessa eleição. Essa foi a principal mensagem. Nós precisamos ir ao encontro de toda a população, sem qualquer tipo de juízo prévio, sem qualquer tipo de preconceito. Nós temos que nos encontrar com as pessoas, todas elas, e de dialogar com todas elas, para acolher a perspectiva delas da realidade, para acolher as expectativas que elas têm das políticas públicas, de quem as representa em mandatos públicos. É nosso dever, essa eleição contribuiu muito para isso, é uma luta que a gente ainda precisa avançar nela, mas isso é para toda a população brasileira. Nós precisamos escapar de uma armadilha muito nociva, que foi imposta a toda a população brasileira, a toda a população, que é a armadilha da polarização, que é uma polarização artificial, que foi produzida para dividir o nosso povo. É absolutamente normal ter pensamento de esquerda, ter pensamento de centro, ter pensamento de direita, mas as pessoas têm que conviver e dialogar, construir laços, construir alianças para as disputas das eleições. E esse foi o esforço que a gente fez aqui, e que, na minha opinião, nos permitiu chegar onde nós chegamos e alcançar a votação que nós alcançamos, porque a nossa mensagem chegou a muita gente, a muita gente que abraçou essa mensagem e o compromisso com o voto no 13 nessa eleição. E aí, eu quero deixar uma mensagem final para a militância dos nossos partidos. Nós precisamos retomar uma coisa que se chama trabalho de base. Quando a gente está ao lado das pessoas, as pessoas nos reconhecem como iguais a elas, e elas perdem o medo, perdem o preconceito, perdem a dúvida e nos abraçam. Então, assim, a gente não tem que esperar da população que ela nos entenda. Não. Nós temos que ir ao encontro da população. E a forma disso acontecer é por meio daquilo que lá na origem nossa nós sempre fazíamos, que é o trabalho de base. É ir para a casa das pessoas, é ir para a casa delas, formar grupos pequenos, três, quatro, cinco pessoas, e debater a realidade. E pensar a partir do debate na realidade é a forma de nos organizar para mudar essa realidade para melhor na vida das pessoas. Sabe, nós temos que ir para todos os lugares. Nós temos que ir para as igrejas, para as empresas, para as escolas, para os bairros, para as comunidades. Nos encontrar com as pessoas e fazer trabalho de base. Porque eu tenho certeza, dando conta disso, a gente prospera no sentido positivo de acumular força para mudar para melhor a vida da nossa população. Então é isso. Agradeço de coração mesmo a presença de todos aqui. De coração. Agradecer a companheirada do interior que veio para cá, viu? para a galera de outras cidades que quiseram para cá. Hoje eu encontrei muita gente que estava trabalhando na fiscalização. Então, assim, agradeço mesmo de coração a todos vocês que se deslocaram nas suas cidades para estarem aqui junto com a gente. Tá bom? E a nossa caminhada continua. A nossa caminhada prossegue. A nossa caminhada prossegue. Combinado? Então tá. Vamos então. Tem mais uma pessoa que faz aniversário hoje. Quem que é, gente? A Maria Clara do Sandro também faz aniversário hoje. Tem 12 anos. O presidente Lula faz aniversário hoje. 79 anos. Então vamos cantar parabéns para todas as pessoas que fizeram aniversário hoje. Combinado? Amanhã, essa semana, semana passada. Todo mundo que fez aniversário esse ano, gente. Parabéns. Parabéns. E pra você, gente. E pra encerrar, gente, de vez. Pra encerrar, de vez. E antes de encerrar, assim, ó, gente, vamos todo mundo pra casa, tá bom? Terminando aqui, vamos pra casa em paz, em paz, tranquilos, serenos, com o dever, sabe, com o sentimento do dever cumprido. Não vamos ficar circulando pela cidade pra não correr no risco de qualquer provocação dos adversários. mas, antes de encerrar, eu queria passar pra Maria Tereza, minha companheira. pra ela chamar uma oração. A gente começou todas as obras com oração. Vamos terminar a nossa campanha hoje com uma oração. Glória a Deus! Ele não me avisa, né? E dessa vez, o que eu tô com aquele nozinho na garganta, mas com uma paz no meu coração, que Deus sabe de todas as coisas. A gente pode não entender agora, pode não fazer sentido agora, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, vamos ficar tranquilos, serenos. Deus sabe de todas as coisas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, porque quem nos trouxe até aqui foi Ele. E nós temos que dar honra e a glória pra Ele. Tá bom? Então, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós no vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, na verdade do mal. Amém. Amém. Pessoal, o último recado, o último recado, amanhã tem roda. Amém. Eu amei essa primeira dama. Amém. Então, gente, esse foi o pronunciamento do Lúdio, aqui no comitê, que também é a sede do Partido dos Trabalhadores, do município de Guiabá. Uma fala emocionada, uma fala bonita, de um dever cumprido, e a gente está muito feliz de ter chegado até aqui, num segundo turno, né, William? A gente está, realmente, é muito importante que a gente avance no debate sobre o modelo de gestão aqui em Guiabá, sobre o projeto de poder aqui, porque é assim que a gente fortalece a nossa democracia. Obrigada, Lúdio, pela coragem, pela força, pela admirável persistência. de se tornar o prefeito aqui de Guiabá. Não foi desta vez ainda, mas ainda será. Ninguém vai deter a nossa primavera. Valeu, gente. Obrigada a todos vocês que nos acompanham por aqui, que transformaram essa campanha do Lúdio em uma das campanhas mais bonitas que o PT está feito. Até lá. Até mais. A luta continua. E segunda-feira, amanhã, tem roda aqui na sede do Partido dos Trabalhadores, do município, escritório do Lúdio Cabral. Obrigada.